Emissão de ruídos excessivos em escapamentos de motocicletas pode ser proibida em São José dos Campos. Projeto de lei em tramitação em São José dos Campos proíbe o barulho alto de escapamento de moto. O projeto foi apresentado pelo vereador Marcão da Academia do PTB e é com ele que eu converso neste momento para saber um pouquinho mais. Vereador, bom dia, esse é um problema da região, não só de São José dos Campos. Mas como coibir essa prática? Bom dia, Gelana. Realmente é um problema que a gente tem visto, sentido diariamente. As pessoas têm chegado até a gente, relatado um incômodo, infelizmente, de... São alguns motociclistas, não são todos, que realmente através dessa solicitação, o pessoal sempre pedindo pra gente, poxa, o que a gente pode fazer como lei, né? Então a gente, a partir disso, fomos buscar tanto a lei, a lei de trânsito, né? Através do DETRAN, do CTB, e a gente tentar buscar o que a gente pode fazer como lei municipal. A gente entendendo que o único meio que possa realmente fazer a fiscalização é o DETRAN ou através da polícia militar. O agente de trânsito municipal, ele não pode fazer a autuação das motos se elas estiverem em movimento, a não ser que ela esteja parada em algum local. Também identificamos que a própria guarda municipal, ela tem o poder de atuação de infração de trânsito, mas ela também não consegue autuar esse tipo de infração, que são as motos barulhentas, né? Então a gente pensou, como que a gente pode fazer, ajudar a população, construir um projeto de lei que realmente possa ser eficaz pra ajudar aqui no município de São José dos Campos. Então a gente, observando essas condições, a gente viu que é o seguinte, primeiro que pra você, a gente tem que entender qual que é o problema. O problema são as modificações que muitos motociclistas fazem no escapamento, né? Ou por questão de furar o escapamento, ou faz a retirada do silenciador, ou através da descarga livre, que só fica num cano dentro do escapamento, que faz esse barulho. E na lei, ele só pode até de 75 a 80 decibéis, né? De acordo, claro, com cada modelo de moto, que ela só pode causar esse ruído. E esse ruído, ele só pode também ser medido através de um decibelímetro. Então a gente, o que a gente fez? Esse projeto de lei, ela eleva a que a guarda municipal possa fazer essa fiscalização e também o agente de mobilidade urbana faça também essa fiscalização contendo esse aparelho, que é o decibelímetro. Ela pode fazer a medição e dentro dessa medição multar e até recolher a moto, né? Lembrando que a moto, ela recebe multa de 5 pontos na carteira, né? Uma multa grave, e ela também pode receber multa através do Conama, né? Então a questão do meio ambiente, da saúde também, que ela afeta também esses grandes ruídos que tem aí que oferece. O vereador, o projeto, ele está em análise das Comissões de Justiça e Redação, Economia e Planejamento Urbano, Obras e Transportes. Como o senhor sente aí, os vereadores devem aprovar esse projeto assim que for para a votação? E o senhor acredita que ele vá ser sancionado pelo prefeito? Acho que o processo está caminhando certo, o único problema é a gente realmente ver a condição da guarda municipal e dos agentes de mobilidade fazer. Mas a partir da gente entenda que eles tendo esse aparelho, desse decibelímetro e tendo condição segura de estar realizando, principalmente inserido isso na atividade ligada junto com a PM, eu acho que está caminhando de uma forma boa o entendimento da própria prefeitura, a gente já conversou com a Secretaria de Mobilidade, a própria Secretaria de Proteção do Cidadão e a gente vê que realmente tem viabilidade ter esse projeto e a gente tem acompanhado que está caminhando tudo bem e acho que se Deus quiser a gente tem mais essa força de fiscalização na nossa cidade. Nós conversamos com o vereador Marcão, da Academia, pelo PTB, vereador aqui de São José dos Campos, falando sobre esse projeto de lei em tramitação que proíbe o barulho alto de escapamento de moto. Vereador, obrigado pela entrevista e um bom dia. Eu que agradeço e um bom dia a todos.